Salve, rapaziada! Iniciar mais um vídeo para o canal aí. Quem está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem não me conhece, é o Bocão GFM001, falou? Aí, eu estava falando para o pessoal aí, chegou várias novidades aí. Está no site da loja GFM, camisa nova aí, moletom. Várias novidades aí, camisas de modelo diferente, cor diferente. É só dar uma conferida lá, www.lojagfm.com.br Também tem o Instagram, a loja GFM. Alô pessoal, esse cara fica uma amiga bonitona aí, ó. Ayrton Senna aí, ó. Alô pessoal, e esse vídeo aí, nós estávamos fazendo entrega aí na patinete aí. Aqui está uma sujeira, vocês não reparam não, é o dia a dia, né? É... E depois nós tivemos uma participação especial de um youtuber, que veio cá dentro do meu barracão aqui. Aí vocês tem que acompanhar o vídeo aí, para vocês querem saber quem que é esse youtuber. Rapaz, é amigão meu aí, de muito tempo. Pessoa que eu conheci, quer dizer, em dezembro agora, virou uma pessoa especial de coração aqui. Estamos juntos aí, dia a dia, conversando aí. Falou pessoal. É, espero que vocês gostem do vídeo, foi feito com muito carinho. Tem novidade aí na patinete, patinete tem um grauzinho a mais nela agora. Vocês vão ver o que é um trem que está andando, mas acho que não vai aguentar. É... É isso aí então pessoal, acompanha o vídeo aí para ver o que foi feito. Tamo junto aí. Timba! Prrmm! Prrr, auuu! Música 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 Acreditou e só foi motivação Hoje eu sei que o som virou E quem diria logo nós de roeira Redificando o cheiro de prosperidade Andando de navio do ano Joga esses cabelos e vem Chega mais perto Então eu tô no meu bem Joga esses cabelos e vem Se quiser entrar Eu vou, tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubamos Bate as taças e faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde, mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Só desse cabelo e vem E hoje vai passar Salve aí pessoal Entrando aí de brincadeira Do meu sogro Charles Chapolin 047 de RPM E o abusado de EBM Só aqui ó E a rua é ruim meu velho Entender não ó Pera aí que vai dar certo Vai botar mais hein É só as primeiras não Vem o abusado Carreira Carreira Tira seu level vai Da boca não Mais um Mas não Mas não fechou Ai nós gosta de ir dar pra trás Também E nós vinga pra frente E vinga pra trás Vem o abusado Quer catar milho de pé meu velho Tem bom canal ó Respeita meu velho Respeita Mais uma Olha só Tem que por aí Tem bom canal só Você tá no porra Aê pessoal Aprendida Corraia seca meu velho Chafeirão Aí bota certinho Tem bom canal Pai ensinou direito Pai ensinou direito Ó Papão Tá doido Que é a tatuida Olha a tatuida Pelo amor de Deus Olha o que a tatuida fazendo Tem bom canal Olha a pegada Isso aí Apenas mais um sonhador Tô junto Timba Voltando aí Voltando aí na brincadeira Do Chapolin Meu sogro E o abusado Cheira chulé Vamos começar a brincadeira de novo Só que de um jeito diferente Aqui ó Só que é aqui ó Tchau 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 É um avente ou o abusado? Eu não ouvi o que ouvi Eu ouvi Tchau 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 Ó, peraí, está mais gostoso O que foi que foi? Ó, o que foi? O que foi? Bela É isso galera, viu meu, cara Boca não É nóis aí Valeu pela brincadeira Aê pessoal, topamos um inscrito no canal aí Parou aí pra dar um salve pra galera aí Mandar um abraço pro povo aí E aí galera do Samonte E aí galera aí Os vendedor lá de San Antônio aí Que curte o bocão aí Aqui é o que, sali de Minas? Sali de Minas Parou aí pra conhecer a patinete Tá nos 30 Bonesão da Serafim Aí sim, é o carrão do ontem Tem até radiomador Adesivão de FM, já tinha Foi eu coloquei não Aê, a comanda qualificada Isso aqui é chifre ou é radi mesmo? É radi mesmo Aê, adesivão aí Falou pessoal, tamo junto aí Tamo junto aí galera É nóis, timba Ê galerinha Cara, o meu topor vai andar de 110 no verdinho meu velho Sempre no verdinho né Agora eu vou botar pra correr Vai daí, vai de prato A nota de 200, vou mentir Olha a pegada É, que estrada ruim Tem que andar baixo Andar pulando Vai Tem que andar de incelerando Vai lá Vai lá A once A once A once Olha que eu tô com um pouco de carro aí em cima Subindo hein Ainda é gravar patinete meu velho É a fina que é de joio É a fina que é de joio Pouquinha não Acho que é massa Algo de errado não está certo não Não está certo não É igual o 20, olha lá Ai papai, igual se ia ser 20 Enquanto ele não trava não Respeita a patinete Isso não é bom Isso aí pessoal, é nóis O bambu está gemendo Com meio um cortado ali Querem bater um pé Então corra meu Aqui está um pouquinho mais Nossa cortou Quando eu falo um pouquinho a mais Um pouquinho a mais Só um pouquinho Hora da continuidade Eu corro agora O sapatinho levantado Em busca do QTH E o corcumê meu velho Não está entendendo não O pata que representa É o mesmo movimento Né Em busca do QTH Os braços armados Né meu velho Não está entendendo não Matinete mexida Mais um pouquinho Ai papai Verdade Vai pegar para descer Vai dar um carinho Mas com o caminhão vazio O vento que eu seguro animais Baú Queria ver esse trem rodar lá no zero Quando eu descer Não dei As moedinhas batendo Tá doido Ah não Não tem conta não Vamos pegar para subir Patinetinha levemente alterada Bora pegar a reta de novo né Essa e vinte vai ser carreira Dez e vinte da noite Dez e vinte o corcumê Música É abusado que a bolinha Bota para correr atrás Vai Vai joga a bichela Bota para correr Música 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 É essa que o papai está passeando Música Vendador Tá bom por hoje Então pessoal Daqui a um tempo Eu quero fazer um desafio aí Porque Não estou entendendo Eu fui lá conhecer a casa Do meu escritor aí O IPH Né Ele está me devendo a visita dele Aqui até hoje Não estou entendendo Ele tem que vir cá também Não tem pessoal Hã Isso aí pessoal Eu decidi aí Para o IPH vídeo aí É nóis As edição aí Cada dia mais top Né Um cara aí Merecedor do que faz Está subindo lá de baixo Juntos comigo Nós estamos juntos aí O IPH É nóis Salve rapaziada Estamos envolvidos aqui Deu grau na potinete Aí vem um penetra aqui Sabe Penetrinha Gravando um vídeo aí Para o canal dele Estamos colocando o canal dele Aqui no cantinho de pessoal E o Instagram aqui No cantinho de pessoal Está seguindo aí Se inscrever no canal Vou mostrar para vocês Onde que é a capa Do canal dele Esse vídeo Mais ou menos assim Hã Cê está noite Geovano Mozão O homem da mula Cê está noite Aqui viu Ai ai Primeira vez aqui na garagem Envolvido em negócio De IGFM Henrique Bocão Todo mundo Estamos juntos Viu galera É isso aí pessoal Não esquece de se inscrever No canal dele aí não Viu É não Mozão Inscreva lá no canal Compartilha Deixe seu like Deixa um beijo para mim E o Tum Bocão É isso aí Estamos juntos Então é isso aí pessoal Finalizando mais um vídeo Para o canal Espero que goste Quem está chegando agora E não se inscreveu no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa eu trocar aí Oi galera Nossa senhora Tudo isso aqui Presente GFM Obrigado viu Bocão Deus abençoe Estamos juntos aí Dá impressão para eu vir cá Só fazer a linha Olha a camisa bonita Ô Bocão Quem quiser uma camisa dessa Como é que faz Isso aí tem a loja GFM Que é o Instagram E o site aí Loja GFM Acha a sua E acha a do GFM em geral É uma loja só É Agora o coitado aqui Falou que vestia Gigi Pode rir Mostra aqui Mostra para o povo Mostra para o povo Gigi Ah para assim Ah para assim Mesma coisa Que onda é essa mesmo Estou na pateleira Se não estava melhorzinho Galera obrigado viu Deus abençoe todo mundo Galera com permissão do Bocão Dá um pulinho lá no seu canal Dá um pulinho no meu canal Aí está no inscrito no canto aí De novo O pessoal não esquecer Que eu vou amorzão O canal vale a pena Deus abençoe Ilumine e guarda Todo mundo Estamos juntos sempre A honra e a glória Sempre é do seu Jesus Falou galera É isso aí Estamos juntos Espero que tenham gostado do vídeo aí Não deixe de se inscrever no canal E curtir e compartilhar Estamos juntos Está em Deus Deus ilumine e guarda Deus te abençoe e te ilumine Ah igual Fecha pra nós É assim ó Chimba Cadê a câmera dele aqui Achei, achei, achei Achei Achei, achei, achei